Hoje de manhã eu acordei, fiquei meditando em cima da palavra autossuficiência, do sentido dela, do que é isso. Estava sentindo um vazio, uma falta de sentido mesmo, um vazio, faltando alguma coisa, faltando. E aí me veio essa coisa, essa autossuficiência. O que é essa autossuficiência? A não ser a ausência da verdade, da liberdade, da felicidade, do amor, de paz e outras coisas mais, do real, do belo, da beleza, de Deus. Fiquei colocando as coisas que são só palavras que colocaram, porque se eu tenho essa autossuficiência, resumindo tudo, eu tenho Deus, só para comunicar Deus, entre aspas, ou qualquer uma dessas outras coisas. Porque foram vários nomes, mas o significado é uma coisa só, é tudo uma coisa só, é plenitude. Plenitude de ser, a totalidade do ser. É a totalidade do ser, é o que a gente não tem hoje, que é o que falta que eu vejo mesmo, né? Essa, o fato de você não bancar, precisar ainda de, né? Por mais que a gente tenha caminhado, percebido e tal, no íntimo ali, naquela, ainda vem aquela vozinha da própria estrutura, né? A própria estrutura falando que ainda precisa disso, precisa daquilo e tal, a gente percebe, olha, observa, né? Mas por que isso? Por que que eu ainda me submeto a algumas situações, algumas coisas? É autoinsuficiência, né? É tudo isso, é... é tudo isso e só isso, né? Simples assim, é isso. Ontem, eu estava assistindo uma reportagem e com essa reportagem eu percebi duas coisas, assim. como que se você não está atento, você está recebendo um forte condicionamento da sociedade, não de forma declarada, ela está passando nas entrelinhas ali. É subliminar, né? Aquela coisa subliminar. É subliminar, se você não está atento. E como você está assistindo televisão atento ali, você está com todos os seus sentidos voltado para ali e você está em silêncio, esse condicionamento entra se você não estiver extremamente atento. Se você estiver só superficialmente atento, que é o que acaba ocorrendo na maioria das vezes... É, se você estivesse se distraindo, fazendo daquilo entretenimento, ele entra rapidinho na mente. Exatamente. Esse entretenimento, ele entra. Ele vai entrando toda essa coisa, essa coisa de você ser um ser dependente. ser um ser apegado, ser um ser psicologicamente insuficiente. A reportagem era sobre a morte do pai do Michael Jackson. Então, que o cara morreu sozinho, não tinha ninguém em volta dele, porque resultado do tipo de comportamento dele, e aí eu fiquei olhando ali, o que está passando por baixo dessa reportagem é assim, você tem que ser bom, não para você ser bom por ser bom, você tem que ser bom para garantir que você não vai ficar sozinho na hora da morte. Então, já é uma coisa assim, que você tem que ser dependente o tempo todo, porque você vai precisar muito ter as pessoas em volta de si, porque nem com a morte você vai conseguir saber lidar direito, entendeu? Então, ali você tem uma informação que é para você temer a morte, que é para você ser hipócrita, porque se eu vou ser bom com segundas intenções, não tem bom nenhum aí, tem cálculo aí, né? Isso é hipocrisia. E aquela coisa assim, por que não? Por que eu preciso estar rodeado, cercado? Por que eu tenho que ter, né? Por que eu não posso ser um ser psicologicamente autossuficiente e toda a relação que tiver em volta de mim, me ser familiar? Sim, é. Porque o que é familiar, se não aquilo que é familiar no seu cotidiano? E por que esse familiar tem que ser o familiar consanguíneo? Pois é. Então, aquela coisa... Porque se é para você ser bom, é para ser bom com tudo e com todos. Exatamente. Não é só com o seu núcleo. Não, não com a extensão da sua pessoalidade. Só com aquilo ali, é. É geral a coisa. Isso é amor. Ali eu fiquei vendo como ele entra, aquele condicionamento do apego parental, certo? De você ser um cara preso ali na sua família, fechado na sua família, o núcleo central tem que ser a sua família, você tem que viver para a sua família. Não que não tenha, né? É que tratar bem todo mundo, mas é geral. Não, é óbvio. Ninguém está falando aqui em tratar mal. Nós estamos falando de você agir assertivamente, amorosamente em todas as atividades. E sem pessoalidade. Não, a cultura dá uma excessiva atenção à formação de uma pessoa que tem que ser... Ah, é o pai do maior astro de rock de todos os tempos. Não é de rock, não. É popstar, né? Maior popstar de todos os tempos. Quer dizer, então na matéria, ali está entrando todo tipo de condicionamento para a pessoalidade dependente. Ainda fiquei olhando, qual o lucro de você ser o maior popstar de todos os tempos e morrer naquele estado de debilidade psicológica? Eu pensei que estava de máscara, né? Mas e aí eu estava pensando... Sem originalidade do ser, sem nada. Qual a inteligência disso? Qual a inteligência de você morrer cercado de familiares naquele estado de debilidade? É, foi interessante você falar disso daí, porque eu estava exatamente prestando atenção, não só nisso. Eu vi isso aí, também tive o mesmo olhar. Mas antes, estava passando outro programa, que aliás, os programas de domingo na televisão são todos apelativos para esse tipo de assunto. É para garantir, parece que é para gerar medo nas pessoas, para continuar, para dar uma perpetuação, uma continuidade a esse sistema familiar social. Que produz seres pela metade. Estava passando aquele programa, um programa anterior que passa esse, que pelo amor de Deus também, para mim aquilo lá não me compra. Não, assim, é totalmente apelativo, que você vê que é para ter ibope, mas que o assunto é o mesmo. É para manter você um ser emocional. Emotivo, né? É motivo. Aquela coisa que tem uma outra palavra que é mais adequada ainda, que é... Eu esqueci, é uma outra palavra que ainda define melhor. Então todos os programas de domingo têm essa mesma conotação, que é para... Eu vejo que é para... É o emocionalismo em cima do parental e da personalidade. A pessoa em cima disso daí, desses assuntos. As emissoras de TV usam as pessoas para aquela... Para gerar ibope. É, e é tudo... é um circo para mim, é um grande circo. Não para gerar consciência, não para gerar... É, e aí as pessoas não estão observando, elas não estão investigando, elas estão usando aquilo como entretenimento para sair da solidão, para sair do tédio, da insatisfação. Elas não estão sabendo disso, elas estão, né... Aquilo entra, entra, entra e vai condicionando cada vez mais, vai fortalecendo cada vez mais. Vai fortalecendo a imaturidade emocional. É uma coisa... Vai alimentando essa emotividade infantil. É. Que só tem lugar se você não tem inteligência e não tem autossuficiência psicológica. Pois é, e aí me dá... assim, eu vendo, me dá raiva no primeiro momento quando eu vejo. Na hora que eu vejo, me dá aquela sensação, fala... Puta, como que realmente o sistema é uma coisa só de explorar mesmo, né... Não agrega nada, não acrescenta, não traz conhecimento, não traz coisas ali que vão poder acrescentar na vida das pessoas. Não, só traz coisa medíocre, medíocre, fútil, ali superficial, que é só para fortalecer ainda mais a pessoalidade. É para manter uma mente medíocre e superficial que vai ficar conversando só em cima das mesmas pautas que eles têm interesse que você fique falando. Não tem nada que apresenta um conteúdo que gera inteligência, que gera consciência, que gera essa autossuficiência psicológica. É o contrário, é para você ficar o tempo... Porque até é uma coisa, né... Se você tiver um pouquinho de autossuficiência psicológica e um pouquinho de inteligência, de que modo você liga essa televisão? Ah, não dá para ficar vendo essas coisas, não. E aí é só assim, ou está falando da vida... Fala de um, depois fala de outro artista, do divórcio e blá 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 blá... Tá, tudo bem, mas o que que isso ajuda na minha compreensão do que é a vida? Assim, dá só para ver como que é a estrutura humana, mas que está lá, que está aqui e que está em todos. Só isso. E isso se você estiver despertado. É. Senão você... Isso aí só funciona para te deixar dormindo cada vez mais. Pois é, porque é muito assim, né... É muito fútil, né... As matérias que passam, as coisas que passam. Quando não é fútil, entra nessa coisa que você falou do sentimentalismo, é essa palavra. Sentimentalismo neurótico. Entra no sentimentalismo. Sim. Aquela coisa neurótica ali, aquela coisa que fica só na... Você desperta só aquela coisa ali que dentro do assunto, porque geralmente a pessoa vai no fundo, lembra de alguma coisa, projeta... Projeta. Projeta. Mas é só isso que vai. Projeta a mesma falta de autossuficiência psicológica. Ou é fofoca falando ali da vida pessoal. Você vê que é para estimular o pessoal mesmo. Ou está falando da vida pessoal dos artistas, dos famosos, todo mundo tem aquela curiosidade mórbida, né... Ou está nesse sentimentalismo aí. Nessa coisa... Aquele sentimentalismo barato, né... Que usa as pessoas de boa fé ali para se promover, né... Para promover ali uma coisa. Pode estar ajudando, mas aqui... Isso aí não... Pode estar ajudando, mas tem aquela autopromoção, aquela coisa toda ali, né... Embutida e que ninguém percebe. A maioria das pessoas... Algumas percebem. Mas a maioria das pessoas não percebem. E fica naquilo. E aí eu... O que que é isso, né... Você vê? Volta no início da conversa. É autossuficiência. Você não tem insuficiência. Insuficiência. É insuficiência. Nós somos autoinsuficientes. E aí... Fica precisando sempre de alguma coisa... Para tentar preencher. Para tentar aplacar. Aquele vazio, né... Para tentar anestesiar. Para tentar dar um sentido. Um vazio que é inerente. Enquanto a gente não permanecer com esse vazio e perceber... Investigar e ver que... É no vazio fecundo. Que de repente acontece, né... Alguma coisa. Vai continuar buscando, né... E buscando por coisas medíocres. É isso que eu vejo. Ainda eu vejo assim... Quando a gente fala... Ah, vai fugir pelo livro do carro... Livro... Mas pelo menos está acrescentando alguma coisa. Você está ouvindo o relato de uma pessoa que conseguiu chegar. Ele e outros aí, né... Da história aí. Você conseguiu, né... Mas... Você conseguiu? Não. Ele conseguiu, né... Agora ficar... Ainda embota mais o ser humano. Pois é. Falar em sentimentalismo barato... Daqui a uma hora nós temos no Brasil e México. Oh my God. Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que é porque... Eu acho que isso... Eu acho que é porque o que afirmou isso... É muita coisa que está a fazer. Eu acho que é isso aí... Eu acho que é uma coisa que é uma coisa que eu faz. Amém. Amém. Amém.